Ela anda de mobilete, curte a Gretchen, gosta de chiclete e ama fazer uma bostosa, você é gostosa. Com vocês, Paulette. Musa linda, 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 linda. Ai, como é gostoso ser recepcionada assim, toda mulher fica feliz, sabia? Obrigada, meninos. Você merece, Paulette. Não, você é uma musa. Você merece. Você é linda, você... Não, gente, eu posso falar. É gostosa e pronto, eu vou falar o quê? Vou ficar aqui usando meias palavras. Só um minutinho, Tateu, faz tempo, a minha vinheta me chama de delícia de mulher. Paulette, você é uma delícia de mulher. Ai, gente, olha... Eu fico... Eu fico com ciúmes, mas tudo bem, você merece, Paulette. Ai, gente, não, não fica com ciúmes. Você é uma mulher maravilhosa. Tá, para, vai. Você é o meu lindo, você é o meu bebê Johnson. Eu sou o quê? O bebê Johnson. Me lembra. Lembro, lembro. O bebê Johnson. Você me lembra, sabe aquele comercial que aquele bonequinho saía se enxugando do Aquele gordinho careca, né? Gordinho careca, você me lembra ele, só que você não tá careca, lindo. Gordinho eu tô, né? Ah, mas esse é fofinho, sabia? Tá bom, obrigado, Paulette. Eu sou tão feliz de ser sua amiga. Tadeu não curte, cara, quando você fala isso. Não, posso falar, posso falar, não tá afim, beleza. Só não chama de amigo. Chama pelo meu nome, chama pelo meu nome. Paulette, é bem igual quando a mulher ou o homem posta uma foto no Instagram ao lado de uma pessoa do sexo oposto, que ele coloca assim, ele já logo coloca, é minha amiga ou minha prima. Isso, amizade de milhões, né? É, ou a menina faz a mesma, pra quê? Pra ninguém entender que tá com aquela pessoa. Impressionante. Por que você tá fazendo isso com o Tadeu? Não faz isso. Ai, gente, mas peraí, se a gente fosse ter um relacionamento, eu não seria, não me relacionaria com o inimigo, por exemplo. Não, obviamente que não, mas quando a mulher, ela frisa letras garrafais, amigo, você é meu amigo, é sinal que eu não quero nada, Paulette. Mas sabe o que que é? Você me chamaria de gato. Eu de verdade, Tadeu, assim, inclusive, deixa eu mandar um beijo pra todo mundo. Sim, sim. É, vou estar no show, vou morrer, São José do Rio Preto, dia 9. Sim, sim. Dia 23 de setembro, o presidente pretende. Alô, PP. Dia 29, Cuiabá. Em outubro, Bahia, vitória da conquista. É a turda. Só pra deixar claro. É a turda, Paulette. Ai, mas vem cá, tá? Então vamos lá, você quer ter alguma coisa comigo? Quero. O que você, como homem, né? O que você tem pra oferecer pra uma mulher como eu? O meu amor, Paulette. Eu tenho o meu amor. Não, assim, vai, vamos mais, mais. Ah, isso, o que você tem mais, você tem pra me oferecer? Paulette, desculpa, eu só tenho o meu amor. Vamos falar de coisa material, nada? Não tenho, tô terminando de pagar minha casa agora. Vai morrer meu amigo. Pega o amor de Deus, Tadeu. Ô, Paulette. Tem um anel? Não, deixa que eu dou, vai.